O que é a lua? Tchim, 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 raio de lua, tchim, 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 baixando bem a lua, a lua, a grande da lua, vem, toma um banho de lua, tem de novo e com a neve, seu maranhão rio, seu suor e cresce a neve, mas é como um sonho, é como um gilio, Tchim, 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 cario de lua, tem de novo e com a neve, seu maranhão rio, tem de novo e com a neve, seu maranhão rio, Tchim, 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 raio de lua, tchim, 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 baixando bem a lua, ó lua, a grande da lua, vem, toma um banho de lua, tem de novo e com a neve, seu maranhão rio, tem de novo e com a neve, seu maranhão rio, Muito obrigado por assistir nossos vídeos, um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser.